Olá, muito boa noite. Começa agora o consultor Agromais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta sexta-feira, sexta-feira, dia 12 de março de 2021. Hoje, sexta-feira, final de semana, o mercado normalmente fica um tanto na defensiva do mercado de comodos agrícolas. O mercado financeiro não é muito diferente. De qualquer forma, alterações sempre existem e é o que a gente vai dar uma conferida agora aqui no nosso consultor Agromais. Mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, 0,3%, a R$ 5,56, mas o saldo líquido da semana foi negativo. Caiu 2,2% a cotação da moeda americana. Bovespa com queda, 0,8% nesta sexta-feira. Temos uma semana muito agitada, função de vários fatores, principalmente a questão da elegibilidade do ex-presidente Lula. Isso afetou bastante o mercado no início da semana, depois houve uma acomodação e o resultado final foi este. Lá fora, bolsas de valores. Índice Dow Jones, na Bolsa Nova York, ficou em alta hoje. Não está forte, até de 0,9%. Na Europa, ao contrário, os preços fecharam em queda. O índice DAX da Bolsa de Franco, por exemplo, com queda de 0,5%. Petróleo deu uma pequena recorda nesta sexta-feira, caiu 0,6% no tipo WTI em Nova York. Em Londres, o tipo Brent, referência para o mercado internacional, também caiu na mesma proporção, menos 0,6%. Preço fecha da semana numa faixa de R$ 65,00 a R$ 69,00 o barril. Mercado de commodities agrícolas, predominância de quedas nesta sexta-feira. Vamos ver os nossos quadrinhos aqui com os fechamentos das bolsas. São bolinhas, na verdade. Soja fechou estável nesta sexta-feira. Na semana, não. A semana acabou acumulando uma pequena queda de 1,2%. Mas, basicamente, pressão aqui na sexta-feira e na semana, por falta de notícias de novas vendas de soja americana. Não foi uma semana de muita movimentação comercial de soja dos Estados Unidos esta semana. Além disso, o mercado fechou aí com previsão de volta das chuvas na Argentina. Então, a situação ainda persiste de forma bastante crítica. A estiagem lá, afetando já e com perdas de produtividade já bastante importantes, tanto para a soja quanto para o milho. Então, isso deu uma certa sustentação, embora o dia tenha sido de pressão sobre os preços. Além disso, o que dá sustentação também ainda é o atraso da colheita brasileira. Estão vendo aqui que a colheita da soja no Brasil mal atingiu 46% na média até esta sexta-feira, segundo dados divulgados agora há pouco pela consultoria Safras de Mercado. Isso está bem abaixo do ano passado, quando o índice era de 59%, e está bem abaixo da média histórica. Se pegar os últimos cinco anos aqui, a média está em 54%, 55%, tanto com apenas 46%, o atraso realmente é bastante significativo. Decorre do atraso do plantio, inicialmente, e agora o atraso da colheita também, em função de muita chuva, especialmente na parte norte do país, Mato Grosso inclusive, que é o principal estado produtor. Isso está afetando, inclusive, essas chuvas estão afetando a qualidade das lavouras. Bom, soja e isso aí, milho. Milho subiu um pouquinho, 0,1%, nada muito importante. Mercado pressionado até pelo início da colheita aqui na América do Sul. Mesmo com a safra menor, está entrando safra nova de milho aqui, tanto no Brasil quanto, especialmente no sul do Brasil, quanto na Argentina. Então, isso dá uma certa pressionada lá. Mas, mesmo assim, o milho conseguiu sobreviver e subir um pouquinho, 0,1% de Chicago nesta sexta-feira. Na semana, o saldo foi negativo, 1,2% de queda. Trigo em Chicago, fechou em queda hoje, 0,6%. E na semana também, caiu 2,2% no saldo líquido da semana. Arroz em Chicago, com queda de 0,2%. Vamos para a Bolsa de Nova Iorque. É lá o destaque o algodão, destaque negativo. O algodão caiu 0,9% no dia. Na semana também caiu 0,3%. Basicamente, uma correção técnica, além da pressão aqui do petróleo. O petróleo caiu hoje, o algodão costuma acompanhar também e acabou pegando carona nessa queda do petróleo. Café Arábio, aqui em Nova Iorque, foi a sessão positiva do dia. Subiu 0,5%. Basicamente, fatores técnicos aqui, mostrando um certo suporte aqui na casa de 1,30 ou acima disso. Ou seja, está difícil romper esse suporte aqui. Uma boa notícia para o café brasileiro. Significa preços mais sustentados aqui também. Já o Robusta, não. O Robusta em Londres caiu hoje 1,1%. Açúcar em Nova Iorque, queda de 1,4% no dia, dia de realização de lucro. O pessoal resolveu embolsar uma grana depois da alta boa de ontem, né? Então, foi um dos fatores aqui que determinaram esse comportamento negativo hoje do açúcar. Na semana também o açúcar caiu. O saldo líquido foi de queda de 1,6%. O que mais que nós temos aí? Temos o suco de laranja ainda na Bolsa de Nova Iorque. Subiu um pouquinho, 0,3%. Cacau caiu, 0,9%. Boi gordo na B3 fechou o dia com alta. De novo, 0,2%. E o saldo da semana também foi positivo para os preços do boi no mercado futuro. E no mercado físico não está sendo diferente. Os preços seguem firmes. Então, boi aqui na B3 com 0,2% no dia e saldo líquido na semana de alta de 0,7%. O dólar, eu já mencionei, está aí com alta de 0,3%, embora na semana o resultado tenha sido negativo em 2,2%. Muito bem, nós estamos buscando aqui uma entrevista lá no Rio Grande do Sul com o economista-chefe da Farsula, Antônio da Luz. Nosso pessoal da produção está tentando fazer o contato, estamos um pouquinho atrasados aqui no contato com ele. Então, a gente vai em frente com as nossas informações desta sexta-feira. Tem muita coisa ainda para falar. Tem o nosso mercado físico aqui, onde ele está realmente é o preço do boi gordo, que segue em alta aqui no mercado físico. Notícias hoje de preço aqui na capital de São Paulo, 312 reais pela rouba. Era 310 até ontem. O mercado está muito forte, muito aquecido. Pouca oferta de gado pronto e levando, inclusive, algumas indústrias, alguns frigoríficos até a fecharem as portas por falta de matéria-prima. Falta de oferta um tanto inédito. Estamos em pleno mês de março. Seria, teoricamente, um mês de safra cheia. E não é isso que está acontecendo. Falta boi e os preços não param de subir. Isso, claro, encarece também os seus derivados como a carne bovina. O que mais que nós temos hoje? Temos aqui também sobre... Ah, bom, tem notícia na área política e na área econômica do governo também, que há, e no Congresso, que há promulgação prevista agora para a semana que vem, principalmente segunda ou terça-feira, da PEC emergenciada. Dinheiro novo que vai entrar na economia. Saiu a aprovação no Senado. A Câmara também terminou de votar. Portanto, agora vai para a promulgação, pelo próprio Congresso, não precisa nem passar pelo Presidente da República, promulgação da PEC emergenciada, que vai trazer dinheiro novo para o mercado. Se for em até 44 bilhões de reais a serem ligados na economia brasileira, através dessa ajuda para combater os efeitos da pandemia para o pessoal mais carente. Então, é dinheiro novo circulando na economia. Vamos ver a notícia. No total, foram três dias de votações. A proposta de emenda à Constituição permite ao governo federal pagar em 2021 um novo auxílio de 44 bilhões de reais por fora do teto de gastos e coloca mais rigidez na aplicação de medidas de contenção fiscal. Uma análise da consultoria da Câmara deve recomendar a promulgação da PEC sem necessidade de retorno ao Senado. O governo federal também precisa editar uma medida provisória para liberar o novo auxílio emergencial. Muito bem, estamos aí com Antônio Daluz na linha, economista-chefe da Farsula, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Antônio, muito boa noite, muito obrigado por nos atender aqui mais uma vez aqui no nosso consultor Agromais. Seja bem-vindo. Tônio, a gente começa a nossa conversa aí com boas notícias por Rio Grande do Sul. Aliás, o Estado está mostrando uma recuperação na sua agropecuária esse ano, depois daquele desastre do ano passado, o clima que não ajudou, derrubou a produção de soja, de milho. Parece que o ano está com uma perspectiva bem melhor esse 2021. A gente começa falando de pecuária. Notícia boa, Organização Internacional de Episodias. Dá para declarar o Estado do Rio Grande do Sul como o Estado livre de febre aftosa, sem vacinação. Isso é uma excelente notícia. Conta para a gente o que que isso impacta, o que que significa para a pecuária do Rio Grande do Sul. Muito boa noite. Boa noite, Silmar. É um prazer falar contigo, prazer falar com todos os amigos do consultor Agromais. Peço desculpas hoje, estou no carro e parei para conversar contigo, é sempre um prazer, estou na estrada. Peço desculpas pelo meu estúdio de hoje. De fato, a organização A OIE, ela declarou o Estado do Rio Grande do Sul livre de aftosa, sem vacinação, porque com vacinação nós já tínhamos esse status. E isso, sem dúvida, traz para nós um reconhecimento de que os nossos processos, de que o nosso produto, ele tem um valor não só em termos de qualidade, mas também em termos de sanidade e de controle animal. Nós fizemos uma assembleia na Farsul no ano passado, onde os produtores deliberaram sobre esse tema e não foi unânime, teve um quociente importante, produtores que eram contra a retirada da vacina, por entenderem que não há uma estrutura sanitária adequada e que os ganhos são discutíveis, perto do risco. Mas a assembleia, de maneira soberana, em sua maioria, uma maioria importante, optou pela retirada da vacina. E hoje nós vamos ter um corredor de Estado sem vacinação, Grande Sul, Santa Catarina e Paraná. E nós esperamos que isso nos traga novos mercados, que isso nos traga um melhor preço, um melhor reconhecimento. Espero que isso ajude o nosso Estado a se desenvolver mais. Agora é diferenciado do resto do país, onde predominam as raças europeias. Eu imagino que isso seja um diferencial importante também, juntamente com essa novidade aqui da abertura de novos mercados para um Estado agora livre de febre aftosa. Você vê dessa maneira, Antônio? Bom, eu sou um pouco mais cético. Eu, sinceramente, não acredito numa mudança importante no perfil dos nossos mercados, até porque a gente vende para os frigoríficos venderem para esses mercados. O Rio Grande do Sul é um Estado que, apesar da alta qualidade genética do seu rebanho, tem vendido cada vez mais animais vivos, seja para outros estados, seja para outros países, justamente porque a nossa indústria, que está aqui localizada, muitas vezes não tem condições de acompanhar os preços, seja dos outros estados, seja dos outros países. Então, eu, sinceramente, eu sou um pouco cético. Eu não acredito muito que a retirada da vacina mude o nosso status quo. Acho que nós temos problemas bem mais relevantes. Vou te dar um exemplo, Silmar. Hoje, esse gado de raças europeias, de qualidade indiscutível, não é uma questão de bairrismo. Quem me conhece sabe muito bem que se tem uma coisa que eu não sou é bairrista, eu sou brasileiro e tenho muito orgulho disso. Então, quem me conhece sabe. Mas é uma realidade. O gado gaúcho tem muito mais qualidade por conta da genética que tem. Não significa que as outras regiões também não tenham gados maravilhosos. Claro que tem. Mas a carne gaúcha, as raças britânicas, elas têm uma qualidade que é superior. E mesmo assim, o preço do gado hoje aqui no Rio Grande do Sul é mais barato do que São Paulo, mais barato que Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que Goiás, que Rondônia. Enfim, tirando o Acre e o Espírito Santo, todos os demais estados, hoje o preço do boi está melhor aqui do Rio Grande do Sul. Então, que qualidade é essa, né? Que a gente não consegue diferenciar em termos de preço. Então, claro, os porquês, lógico que isso tem porquês, tem razões estruturais na nossa cadeia produtiva, mas o fato é que nós não acreditamos, sinceramente, que o simples reconhecimento da OIE, do nosso status sanitário, vai mudar o nosso status quo. Nós já exportamos para muitos países, já temos uma participação importante, mas o Brasil mesmo, que não tem a retirada da vacina, vem crescendo bem mais do que a gente e tende a continuar desse jeito. Então, acho que é um fator positivo, só não acho que seja um fator que vá mudar tudo no que diz respeito à pecuária gaúcha. Muito bem, bom, mas falando, eu comecei conversando aqui que o estado está em recuperação na sua agropecuária como um todo, isso inclui a agricultura gaúcha, que é Pugente, é o terceiro maior produtor de grãos do país. Antônio, clima está ajudando dessa vez, depois daquele tombo do ano passado, onde tivemos uma estiagem muito prolongada, derrubou a produção de sódio e de milho. Está tudo andando bem até agora, vamos ter uma excelente safra de grãos esse ano aí no Rio Grande do Sul? Esperamos que sim, Silmar, até esse momento parece que sim, exceto a produção de milho, a nossa produção de milho, a estiagem, ela persistiu até a da safra 20, ela persistiu até o início do plantio da safra 21, isso prejudicou muito, muito o nosso milho e a nossa produção de milho vai ser menor que a do ano passado, acredite, mas os demais grãos a gente deve ter sim uma safra muito boa, uma safra cheia, não deve ser safra recorde, mas é uma safra boa e que aos atuais níveis de preço trazem uma perspectiva completamente diferente do que a gente tinha para a do ano passado, que foi, como tu bem dissestes, um desastre. Silmar, se me permite, ainda falando da agropecuária gaúcha, nós lançamos um projeto agora essa semana, ousado, em parceria com a BPA, em parceria com a Embrapa, porque nós estamos com vergonha, Silmar, estamos com vergonha. Qual é a nossa vergonha? O Brasil está estudando e trabalhando para ter três safras e este estado brasileiro, sul brasileiro, ele não produz sequer duas safras, porque não dá para dizer que a safra de trigo é uma segunda safra, porque ela é 9% da safra de verão. Então não dá nem para dizer que a gente tem duas safras, não dá nem para dizer que é uma safrinha de trigo, é uma safra tão minúscula que não faz nem sentido dizer. E enquanto isso, a gente vê todo o nosso pessoal dos suínos, o pessoal das aves, se queixando por falta de matéria-prima para fazer ração. Então nós estamos desenvolvendo um projeto para ter alternativas ao milho aqui no estado, sendo produzidos no inverno, para que virem ração e a gente possa desenvolver mais o nosso setor de suínos, o nosso setor de aves, o nosso setor leiteiro e ao mesmo tempo ocupar mais o nosso território no inverno. Nós fizemos uma estimativa, se nós subirmos para 45% da área de verão com culturas de inverno voltadas à produção de ração e sem perder o que a gente já produz de trigo pão, não é substituir, é no que não está usando, nós podemos ter em termos de PIB aqui no estado do Rio Grande do Sul um crescimento de 32 bilhões de reais. Isso significa quase 7% do PIB gaúcho, se nós produzirmos essa safra de inverno de maneira robusta e se integrarmos ela à nossa produção pecuária, seja ela de leite, seja ela de bovinos, seja de suínos ou de aves. Então nós estamos com um projeto bastante ousado na metade sul do Rio Grande do Sul, melhorar a integração lavoura pecuária para que a gente possa produzir mais gado, ter uma lavoura de verão no verão e uma lavoura de carne no inverno. É isso que nós estamos trabalhando para a metade sul, projeto bastante ousado, mas que a gente está acreditando muito nele, junto com a BPA, junto com a Embrapa e acho que isso pode mudar a nossa agropecuária de patamar. Nós precisamos, somos muito orgulhosos do que fizemos até aqui, mas nós entendemos que o Rio Grande do Sul pode e deve fazer muito mais e nós não estamos olhando o Rio Grande do Sul do passado, a gente quer olhar ele do futuro e o do futuro exige que a gente ocupe melhor o nosso inverno. Muito bem, Antônio, se antecipou, seria a minha próxima pergunta, exatamente essa. Eu tenho acompanhado de perto aqui todas essas discussões que estão sendo feitas para o Rio Grande do Sul realmente ter uma ocupação maior das suas áreas de inverno, que são muito pequenas em comparadas com a safra de verão. Agora, dentro dessa possibilidade, metade sul do estado tem um potencial, digamos, para produzir mais grãos, por exemplo, em relação ao que produz hoje, que é basicamente arroz, a soja crescendo agora. A gente fala muito um potencial para milho na metade sul, que tem muito pouco atualmente. Existe esse potencial mesmo, Antônio? Silmar, tu conhece melhor o Rio Grande do Sul do que muitos gaúchos que estão aqui no dia a dia fazendo o agronegócio. Nada como ter um jornalista brilhante e ativo, como tu és. Sim, a gente tem olhado bastante para o milho na metade sul. É desafiador. A metade sul, ela tem uma característica de invernos mais frios, bem mais frios. Nós temos o verão e o inverno bem pronunciados. Então, isso é desafiador para os produtores. Nós temos características de períodos destil na metade sul, que é um outro bioma, o bioma pampa, o bioma mato-atlântica. Então, nós temos... É mais desafiador. Agora, vamos combinar que plantar soja no centro-oeste era muito mais desafiador ainda e nós resolvemos com tecnologia. Por que nós não podemos pensar em milho na metade sul do Rio Grande do Sul? É claro que a gente pode pensar. Mas se lá se produz a melhor carne do Brasil, se lá a gente tem um desenvolvimento genético centenário, por que não acreditar numa lavoura de verão bem feita e no inverno uma pecuária de altíssima produtividade? Dá para fazer tudo, Silmar. Graças a Deus, nós estamos num estado rico em termos biológicos. Então, aqui dá para fazer tudo, desde que a gente desenvolva a ciência, desenvolva a pesquisa para adaptar as variedades às nossas necessidades. Muito bom. A gente vai acompanhar de perto essa questão do Rio Grande do Sul, que pode ser uma revolução a caminho aqui para o Estado, que tem um potencial imenso ainda por ser aproveitado. Você citou bem a pecuária na metade sul? Antônio Daluz, economista-chefe da Farsul, nosso convidado hoje. Eu quero agradecer muitíssimo pela sua participação. Muito obrigado, um bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Obrigado, Silmar. Boa noite. Um abraço. Muito bem. Vamos em frente com o nosso consultor agromais de hoje. Olha, hoje à tarde eu conversei... A situação na Argentina está complicada, hein? Eu conversei agora à tarde com o Carlos Echepari, que é analista do mercado de grãos lá em Buenos Aires, e confirmou aí o que vem sendo discutido bastante no mercado ultimamente, que a safra argentina de grãos está muito ruim esse ano, uma quebra possivelmente bem acentuada, tanto para a soja quanto para a milha, está repercutindo em todo o mercado internacional, com os preços subindo lá fora, porque a Argentina é importantíssima nesses dois setores, um grande exportador, e está sofrendo com falta de chuva. É o contrário do Brasil, onde chove mais. Vamos ver o que diz Carlos Echepari sobre a situação da soja, primeiramente. Há perdidas importantes em soja. O último informe das diferentes fontes privadas, fala de uma perdida de 5 a 6 milhões de toneladas, com o qual, uma safra que se esperava chegasse a 50 milhões de toneladas, hoje estamos prevendo 44 a 45 milhões de toneladas, por falta de chuva, de água, e, neste sentido, muitos produtores ainda sigam dizendo que as perdidas podem ser ainda mais importantes. Essa falta de chuvas atinge toda a região produtora ou é localizada em algumas? E já melhorou a situação? Já voltaram as chuvas ou ainda não? Não, não há havido chuvas em a zona núcleo, a zona mais importante de produção de soja, que é a mais afectada. E, neste sentido, o que está claro é que lotes ou campos, áreas onde se preveía que o rendimento da soja estuviera por encima dos 4 mil quilos por hectare, agora se estão prevendo de 2 mil 500 a 3 mil, em melhor dos casos, e aí é onde estão as perdidas mais importantes. Carlos, o que impacto pode ter nas exportações de soja da Argentina? Bom, evidentemente, tudo o que a Argentina deixe de produzir de soja vai ser menor disponibilidade para exportar. O que sim tem que ter em conta, Silmar, é que da safra anterior está quedando um remanente de soja importante em mãos dos produtores. Isto é, provavelmente, entre 8 e 10 milhões de toneladas que se vão adicionar a esta oferta. Há que ver também, porque o que está acontecendo é que os produtores estão vendendo de maneira muito codificada a safra. Carlos, o preço para o produtor argentino está bom? Mesmo com as retenções, vocês têm aquele imposto na exportação. Esse preço é compensador? O preço está em alta, não é? Aí na Argentina, imagina que também, não é? Esse preço é compensador? É bom? Para o produtor argentino, ainda sim. Para o produtor argentino, o produtor argentino, hoje está cobrando 330 dólares oficiales por a safra. É o equivalente a uns 30 mil, 31 mil pesos na moneda argentina. Mas te insisto, que são dólares oficiales. Você sabe que na Argentina há vários mercados cambiários. Esse dólar oficial é equivalente a 90 pesos, aproximadamente. Mientras que o dólar que você pode adquirir, como qualquer cidadão da Argentina, está pagando hoje 150 pesos. Então, em dólares oficiales, o produtor argentino cobre 30, 32 mil pesos. Agora, se quer ir a comprar dólares, lhe vai dar 200. Sim, sim. E sobre milho, sobre maiz, como está a situação? Também é igual a da soja? Tem perdas também? Também está teniendo o milho de pérdidas importantes. En este momento, a estimação fala de 45 milhões de toneladas sobre uma cosecha que também se preveía de 51, 52 milhões de toneladas com fins comerciales. E aqui também, o impacto é como consequência de rendimentos muito mais baixos de os esperados. Está aí. A situação crítica na Argentina perde uma soja de pelo menos 6 milhões de toneladas, de 50 para 44, já se fala, vai para 4, 45. E no milho aqui, vamos chegar a 7 milhões de toneladas da diferença de 51, 52, até 45. E falta chuva, ainda continua o problema e pode acentuar essas perdas nas próximas semanas. Nós ficamos por aqui com o nosso consultor agromais desta sexta-feira. Uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira.